MÚSICA 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 Um dos grandes desafios dessa ciência é, com certeza, a descoberta de um exoplaneta igual à Terra. Tudo isso faz parte de uma das perguntas fundamentais que polvoam a imaginação humana, da gente saber se a gente está ou não sozinho no universo. Desde 1995, então, que são feitas descobertas de exoplanetas das mais diversas formas, mas isso se intensificou drasticamente com a chegada de telescópios espaciais voltados especificamente para esse objetivo, descobrir exoplanetas. Dentre esses observatórios espaciais, um que é um dos mais famosos aí do mundo, é, com certeza, o observatório espacial Kepler da NASA, que ele entrou em operação no ano de 2009. Desde que ele entrou em operação, ele descobriu já cerca de mil exoplanetas, e descobriu outros mil exoplanetas candidatos, ou seja, exoplanetas que ainda precisam ser confirmados para se bater o martelo que ele é realmente um exoplaneta. Essa quantidade enorme de exoplanetas já confirmados, já descobertos pelo Kepler, existem exoplanetas das mais diversas variedades. Existem exoplanetas mais densos que o ferro, menos densos que uma espuma, existem exoplanetas menores que Mercúrio, exoplanetas maiores que Júpiter, exoplanetas orbitando uma estrela, duas estrelas e até mesmo quatro estrelas. Então, existe aí a mais variada quantidade de exoplanetas possíveis. Porém, falta uma coisa para ser descoberta nessa quantidade de exoplanetas. Até hoje, não foi descoberto um exoplaneta igual à Terra. Nenhum entre todos esses é igual à Terra. E isso causa aí uma certa angústia, vamos dizer assim, nos pesquisadores, nos astrônomos. Por quê? Porque eles esperavam que nessa grande quantidade, pelo menos um salvasse e fosse igual à Terra. Mas não é. Porém, tudo isso está começando um pouco a mudar agora, porque desde julho de 2015, a missão Kepler anunciou a descoberta de um exoplaneta aí muito parecido com a Terra. É o exoplaneta apelidado de Kepler 452b. Um exoplaneta que é muito parecido com a Terra. Por quê? Porque o sistema que ele orbita, ou seja, o sistema ao redor da estrela 452, é muito semelhante, é muito análogo, é muito similar ao sistema Terra-Sol. Se você pegar o sistema Terra-Sol, ele é muito parecido com o sistema do Kepler 452b. E de onde vem todas essas semelhanças? Eu vou falar daqui a pouco de algumas delas, mas a principal delas é que a estrela 452, a Kepler 452, é uma estrela muito parecida com o Sol. É uma estrela do tipo G2, que é muito parecida com o Sol. Além disso, o planeta, o exoplaneta 452b, ele orbita uma região que os cientistas chamam de zona habitável do sistema. Essa zona habitável é a região na qual, devido à temperatura e devido à distância da estrela, a água pode existir na superfície do planeta em forma líquida. Por que isso é importante? Porque a vida, da maneira como nós conhecemos, ela depende da água em estado líquido. Pode ser que existam outras formas de vida, dependente de outros elementos e de outras circunstâncias, mas a vida, do jeito que a gente conhece, ela é totalmente dependente da água em estado líquido. Por isso que essa zona chama-se zona habitável. Então, o 452b, ele orbita uma estrela parecida com o Sol, ele orbita uma região conhecida como zona habitável, ou seja, muito provavelmente existe água em estado líquido na sua superfície. Além disso, ele é um exoplaneta que é só uma vez e meia maior que a Terra, ou seja, muito parecido em tamanho com a Terra. A sua órbita ao redor da estrela dura 385 dias. Isso é impressionante, né? A órbita da Terra ao redor do Sol dura 365. A do 452b dura 385. A estrela, ela é 20% maior do que o Sol e 5%, aliás, 20% mais brilhante que o Sol e 5% maior que o Sol. E isso, essa diferença compensa a distância um pouco maior que o planeta orbita. Então, o planeta, ele orbita um pouquinho mais longe, só que a estrela é um pouquinho maior. Então, essas duas variáveis aí se compensam. Então, é como se, muito análogo ao fato da Terra estar ali orbitando aquela estrela. Obviamente, o Kepler 452b, ele não é o único planeta exoplaneta descoberto na zona habitável. Entre 10 e 15 exoplanetas já foram descobertos na zona habitável, porém, em estrelas muito menores, em estrelas muito mais quentes, planetas muito maiores, planetas muito menores. O 452b é o planeta que guarda a maior quantidade de características semelhantes à Terra e o seu sistema é muito mais semelhante ao sistema Terra-Sol do que qualquer outro. Outro fato interessante, muitos astrônomos, na época da descoberta, chamaram o Kepler 452b de um primo, um primo mais velho e maior do que a Terra. Ele é um pouquinho mais velho. A Terra, se a gente fizer aí, assim, aproximadamente, ela tem cerca de 4,5 bilhões de anos e o Kepler 452b, ele tem 6 bilhões de anos, ou seja, ele passou um pouquinho de mais tempo na zona habitável do que a própria Terra. Então, isso aí, tudo isso, todos esses fatores instigam muito a imaginação dos cientistas. Poxa, eu tenho um planeta que é parecido em tamanho com a Terra, que orbita uma estrela parecida com o Sol, orbita numa região que é a zona habitável, onde a água pode existir em estado líquido e ele ficou naquela região um pouco mais tempo do que a Terra está na região aqui na zona habitável do Sistema Solar. Então, tudo isso somado instiga muito, muito mesmo a curiosidade e a imaginação dos cientistas. Muitos deles acham que esse sim é um do... com certeza ele é o exoplaneta mais parecido com a Terra, ele é o exoplaneta que pode ter ali as melhores condições se a gente for procurar a famosa, né, a famosa busca aí por vida em outro lugar no universo. Esse seria um dos grandes candidatos. Quando a gente vai procurar a vida em exoplanetas, ou se a gente quer entender se um determinado exoplaneta ele é habitável ou não, ou ele pode ser habitável ou não, é entender qual é o comportamento da sua estrela mãe. A sua estrela pode gerar uma grande quantidade de radiação, flares, injeções de massa coronal e tudo isso, e tudo isso acabar com qualquer possibilidade de existir vida em um exoplaneta. E quando a gente fala nisso, né, ou que a gente quer, se a gente quiser de alguma forma monitorar isso, a melhor coisa é você procurar naquele Sistema Estelar mais próximo da Terra. O Sistema Estelar mais próximo da Terra é conhecido como Sistema Estelar Alfa Centauri. Isso mesmo, o Sistema Alfa Centauri é a estrela alfa ali da constelação do Centauro, a gente vê ela tranquilamente no céu, só que aquele sistema ali, ele não é uma estrela só, ele é um sistema triplo. Ele é formado pelas estrelas Alfa Centauri A, Alfa Centauri B e Alfa Centauri C. A Alfa Centauri A é uma estrela que é muito parecida com o Sol, muito parecida mesmo, até a idade dela é parecida com o Sol. A Alfa Centauri B já é uma estrela um pouquinho menor, um pouquinho mais apagada, e a Alfa Centauri C, todo mundo conhece ela pelo outro nome dela, chamada Próxima Centauri. Ela tem esse nome porque, das três estrelas do Sistema, ela é a mais próxima da Terra, localizada a 4.2 anos-luz de distância da Terra. Então, esse é o Sistema Alfa Centauri, e os pesquisadores fizeram o seguinte, poxa, o sistema está aqui do lado, vamos pegar o Chandra, vamos deixar ele monitorando aquele sistema para a gente. O Chandra é um observatório de raio-x da NASA, ou qual que é a ideia dele? Ele tenta captar as emissões de raio-x. De todas as radiações, o raio-x é terrível, porque o raio-x pode varrer a atmosfera rapidamente de um planeta desse, dependendo da intensidade, né, óbvio, e acabar com qualquer possibilidade da vida se desenvolver, ou de um planeta ser de qualquer maneira habitável. Você não vai habitar um planeta onde a radiação de raio-x varre ali o seu planeta direto. Então, eles pegaram o Chandra e deixaram o Chandra monitorando. O Chandra ficou durante 10 anos monitorando o Sistema Alfa Centauri, fazendo imagens, coletando dados a cada 6 meses, para poder tentar entender, para ter uma base de dados boa, para se entender o que acontece ali em Alfa Centauri. E os resultados foram os seguintes. Alfa Centauri A. Alfa Centauri A é excelente. Na verdade, de acordo com o monitoramento feito pelo Chandra, Alfa Centauri A é melhor até que o Sol, os níveis de radiação de raio-x emitidos pela Alfa Centauri A é menor do que o Sol. Então, seria um lugar, assim, ideal para se ter um exoplaneta na zona habitável. Alfa Centauri B. É bom também, não é ruim, mas é um pouquinho, já começa a ter um pouquinho mais de flash de raio-x, um pouquinho mais de radiação de raio-x emitida. Mas também não é tão terrível, assim, de se viver ali em volta, não. E Alfa Centauri C é a próxima Centauri. Próxima Centauri, das três, é uma estrela totalmente diferente que o Sol. Ela é uma estrela do tipo anã vermelha, ela é uma estrela do tipo muito ativa, ou seja, ela gera muito flare, muita CME, muita radiação em raio-x. E viver ali, a gente já sabe, porque eu já trouxe vídeo para vocês. O Próxima B, que é o exoplaneta que fica ali ao redor de Próxima Centauri, ele fica na zona habitável, ele não é um lugar muito bom para se procurar por vida. E, embora ele esteja na zona habitável, a radiação está ali castigando ele, principalmente a radiação de raio-x. Porque o que acontece? Ela emite muito dessas flares, ela é muito ativa. E, para vocês terem uma ideia, a quantidade, a quantidade, né? Em média, a Próxima B recebe 500 vezes mais radiação em raio-x do que a Terra recebe do Sol. Já num momento em que você tem grandes flares, grande atividade na estrela, isso aí pode chegar a 50 mil vezes mais. Então, é um lugar realmente terrível de se viver. E a gente sabe disso, né? O que os astrônomos chegaram à conclusão, depois de tudo isso, depois de todos os estudos que eles fizeram, é o seguinte. Quando você tem uma anã vermelha muito ativa, normalmente é um lugar complicado para você ter vida. Ou para ter vida, como se a vida fosse assim também, né? Mas é um lugar complicado até para você procurar a vida, tá? Porque, por conta dessa atividade muito intensa da estrela, isso aí acaba gerando muita radiação. E essa radiação destrói a atmosfera, esteriliza, a palavra certa é essa. Esteriliza o planeta com relação a qualquer tipo de vida. Mas é um trabalho muito interessante, feito pelo Chandra. Os resultados são muito bons, porque o sistema está aqui muito perto. Então, o Chandra monitorou ele muito bem, né? Qual que a gente consegue ver a olho nu, a estrela. Então, imagina o Chandra ir vendo isso em raio-x ainda. Ou seja, um monitoramento, assim, ideal para fazer esse tipo de estudo. Tem três estrelas, duas parecidas com o Sol, uma que é uma anã vermelha. Ou seja, tem muito que a gente pode aprender observando, estudando a Alpha Centauri. Um grupo de pesquisadores, um grupo de astrônomos, detectou um sinal de rádio vindo de próxima Centauri. O que será que é isso? E é isso que nós vamos conversar aqui agora, tá? Bem, esse negócio de ouvir estrelas e de detectar algum sinal coerente ficou muito famoso, muito conhecido desde a década de 70 com o sinal WOW. O sinal WOW foi, então, ele foi detectado ali pelo radiotelescópio Big Ear, lá nos Estados Unidos. E o pesquisador, ele viu ali uma sequência, vamos dizer assim, de sinais que ele achou interessante e marcou aquilo ali com a palavrinha WOW. Isso aí ficou muito famoso, né? Quando a gente fala de procurar vida, indícios de vida, sinais de vida, né? A gente tem duas coisas que a gente precisa separar, né? Tem a turma da astrobiologia que procura as chamadas bioassinaturas, ou seja, alguma emissão de um gás que só pode ser emitido por vida. E isso é um indício de que naquele planeta, naquele objeto que está sendo estudado, você tem algum tipo de vida, podendo ser uma vida microbiana, podendo ser qualquer tipo de vida que gere aquele gás ou aquele indício que você está procurando. E existe um outro lado, né? Um grupo muito grande que procura por as chamadas tecnoassinaturas. Aí é totalmente diferente da bioassinatura. Na tecnoassinatura, o interesse é encontrar uma civilização inteligente e essa civilização, para ela ter um nível de inteligência, ela deve ter construído um equipamento de rádio que está emitindo um sinal de rádio. Isso aí é uma, vamos dizer assim, um requisito para a civilização ser considerada inteligente. E aqui na Terra, os astrônomos com as grandes antenas, com os grandes radiotelescópios, tentam então captar esse sinal, captar indícios de uma tecnoassinatura. Então você tem o pessoal da bioassinatura, que pode ser qualquer tipo de vida, microbiana e tudo mais, e você tem o pessoal da tecnoassinatura, que aí sim é uma vida inteligente, desenvolvida a ponto de construir um equipamento para transmitir ondas de rádio pelo universo. E aqui na Terra, como que a gente faz para tentar detectar isso? Existiu um grande projeto chamado SET Search for Extraterrestrial Intelligence, que usava as grandes antenas, como o Big Ear e várias outras antenas de radiotelescópio, ouvindo esses sinais. Aí em 2015, o Yuri Milner, que é um bilionário do ramo da internet, junto com o Mark Zuckerberg e junto com o Stephen Hawking, resolveram criar o Breakthrough Initiatives. E dentro dele, você tem um grande projeto chamado Breakthrough Listen. É um projeto aí na casa dos 100 milhões de dólares, onde o dinheiro é investido para desenvolver os melhores receptores de onda de rádio, em grande quantidade, para que esses receptores sejam acoplados nessas grandes antenas, e que de alguma forma eles possam então tentar detectar um sinal coerente, um sinal vindo de uma tecnoassinatura. Esse projeto começou a rodar então em 2015, basicamente ele englobou o Projeto 7, e esses equipamentos ficam aí então instalados nas grandes antenas, recebendo muito sinal, é muito dado que os astrônomos precisam estudar, precisam minerar, tudo a ver com data mining, big data, tudo isso que eu já falei aqui no canal também. Os astrônomos ficam ali em cima, tentando então descobrir um sinal que seja coerente, que esteja ligado com uma tecnoassinatura. Então, basicamente, essa é a introdução aí do assunto. E o que aconteceu recentemente? Na verdade, toda essa história aí de próxima Centauri começa em 2019. Isso mesmo, foi lá em 2019 que os astrônomos então começaram a detectar sinais interessantes vindo dessa estrela. E por que essa estrela é interessante? Porque a gente sabe que ela agloba aí, né, ela tem na sua órbita o próximo abezinho, que é o exoplaneta mais próximo da Terra. E será que o exoplaneta pode ter vida, pode ser habitável? Então tudo isso acabou chamando a atenção. Bem, é o seguinte então. Em 29 de abril de 2019, foram coletados os dados que revelaram um sinal interessante. Os astrônomos estavam usando a antena de Parkes, que é uma dessas grandes antenas que tem aí, para estudar flares na estrela próxima Centauri. Para quem não está ligado, né, próxima Centauri tem o próximo abezinho, e existe toda uma discussão se ele poderia ser habitável ou não. Então o que o pessoal faz? Eles estudam as emissões, os flares solares, que aqui no caso no Sistema Solar, é uma flare solar, aquela emissão, né, aquela rajada de vento solar, para saber se a estrela próxima Centauri é muito mais nova, muito mais ativa. Será que esses flares não destruiriam a vida em próxima abezinho? Então eles estavam ali, observando ou estudando a estrela, atrás dessas flares aí, para tentar entender como que isso afeta o próximo abezinho. Os astrônomos observaram a estrela por 26 horas, e entre os sinais detectados, teve um que chamou a atenção emitido em 980 MHz. Isso aí é uma outra coisa bem importante, que para que seja uma tecnoassinatura, para que seja emitido por uma civilização extraterrestre, não é qualquer sinal. O sinal tem que ser emitido dentro de um intervalo de frequência ali. Esse sinal foi denominado de Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC-1. É um feixe estreito, e os astrônomos revisitaram esse sinal. Notaram que a observação de próxima Centauri durou 30 minutos no decorrer de uma semana. O radiotelescópio, para vocês entenderem como que funciona o Breakthrough Listen, é o seguinte, ele aponta para uma estrela candidata, por exemplo, próxima Centauri, passa um tempo observando a estrela, depois ele aponta para outro lugar qualquer. Ele vai fazendo... Essa é a metodologia que o radiotelescópio usa para tentar procurar um sinal que seja coerente. E assim, em 5 dos 30 minutos de observação de próxima Centauri, o sinal reapareceu. É um sinal interessante? É um sinal interessante, sim. Mas o que os astrônomos dizem? Esse sinal ser algo emitido aqui na própria Terra. Essa que é a conclusão que eles chegaram. Mas sempre tem aquele 1% ali, né? Que deixa a pulga atrás da orelha do pessoal. E é atrás desse 1% que eles vão tentar procurar alguma coisa. Os astrônomos envolvidos nesse projeto já estão escrevendo um artigo científico, deve ser publicado em breve, relatando, explicando, examinando esse sinal a fundo para que todos possam ter conhecimento disso. Enquanto isso, fica aí a nossa especulação, né? Será que vai ter algum tipo de vida ali em próxima, Bezinho? Será que os astrônomos conseguiram descobrir alguma civilização ali que está tentando se comunicar com a gente? Notícia aí que abalou as estruturas, abalou o mundo da geologia planetária, da geologia do Sistema Solar. Que é o seguinte, foi descoberto um novo oceano no Sistema Solar. O que é isso, um novo oceano no Sistema Solar? Muito bem. Existe o satélite Mimas. Mimas é considerado o satélite Estrela da Morte. Todo mundo conhece a Estrela da Morte. Como que é a Estrela da Morte? Ela é uma estrela e ela tem aquele buraco no meio onde está a arma que o Darth Vader desenvolveu. Muito bem. Mimas é um satélite de Saturno e ele é considerado o satélite Estrela da Morte. E aí vocês vão entender por que com essa imagem. Olha lá. É igualzinho a Estrela da Morte. Está vendo? Igualzinho a Estrela da Morte. Muito bem. Existem, na verdade, no Sistema Solar toda uma linha de objetos que a gente chama de mundos oceânicos. O que são mundos oceânicos? São mundos que podem ser planetas, podem ser luas, podem ser planetas anões, que eles têm no seu interior uma grande quantidade de água, mas grande mesmo. Então, por exemplo, quais são os mundos oceânicos mais famosos que a gente tem no Sistema Solar? Europa é o mundo oceânico, Encélado, que é outra lua de Saturno, é o mundo oceânico, Calixto é o mundo oceânico, Ganymedes é o mundo oceânico, Plutão é o mundo oceânico, Ceres é o mundo oceânico, e aí a gente tem Tritão, provavelmente tem o oceano também ali no sul, na sua subsuperfície. E aí, os pesquisadores, eles são muito interessados nos mundos oceânicos. Por quê? O porquê disso? Durante muitos e muitos séculos, a gente pensou que a vida ia estar presente em Marte. Ah, Marte pode ter tido vida, porque no passado Marte teve água fluindo ali e tal, e podia ter vida. De repente, quando se descobriu esses mundos oceânicos, Europa e Encélados, principalmente, mudou um pouco o foco de onde procurar vida no sistema solar. E o foco passou a ser esses mundos oceânicos, principalmente Encélado, porque Encélado, nós descobrimos geysers, jatos de vapor d'água que saem pelo polo sul de Encélado. E quando a Cassini passou ali, mergulhou ali naquelas plumas, ela descobriu coisas muito interessantes. Por exemplo, ela descobriu que Encélado tem os chomps, que a gente chama, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, que são os seis elementos fundamentais para a vida. Ela descobriu que lá tem compostos orgânicos, o que é muito importante. Segundo, terceira coisa, quarta coisa, ela tem água. E outra coisa, tem energia. Então, no fundo, na interface entre o oceano e o núcleo de Encélado, deve ter muitas fumarolas. E as fumarolas é onde a vida pode ter surgido. Beleza? Europa é a mesma coisa e séries também. E aí vai. Então, os pesquisadores hoje são muito interessados em encontrar mundos oceânicos. Um artigo muito legal que diz que Mimas, esse satélite aí que vocês estão vendo, o satélite estrela da morte, ele tem um oceano no seu interior. Então, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, dá pra ver o oceano? Não dá. Por quê? Essa, essa averiguação desse oceano, ela foi feita com base nos dados da missão Cassini. E como que foi feito isso? Foi feita de uma maneira muito legal. Os objetos, à medida que eles estão circulando outros objetos, eles têm um movimento chamado de libração. O que que é libração? Libração é esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Aí, o que que acontece? A Cassini passou 13 anos na órbita ali de Saturno estudando esses objetos todos e os pesquisadores pegaram os dados e viram que Mimas tem uma libração também. Ele faz esse movimento. E aí, beleza. Então, com o movimento de libração, sabendo o tamanho de Mimas, a massa de Mimas, densidade e tudo mais, eles modelaram e chegaram à conclusão de que a melhor maneira de se explicar este movimento de libração de Mimas com todas as suas características é que ele tenha no seu interior um oceano. Então, é assim que descobriram o mais novo oceano do sistema solar, o oceano em Mimas. Beleza? É muito interessante isso. Por quê? Porque pode ter pode ter, né? Pode ser uma, 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 vamos dizer assim, um indicativo, né? Um indicativo de um lugar onde a gente pode procurar por vida. Então, pode procurar por vida ali nos oceanos. Será que não tem vida no oceano de Mimas? Pode ser. Então, é muito importante essa descoberta de mundos oceânicos. e Mimas passa a ser um novo, um novo, vamos dizer assim, personagem nesse teatro todo aí que é o sistema solar com esses mundos muito interessantes e agora nós temos Mimas aí. Quando a gente fala de mundos oceânicos, o que a gente fala? Primeira coisa para vocês assistirem. Europa Report. Então, assistam Europa Report que vocês vão entender do que eu estou falando de mundos oceânicos. Beleza? E é o projeto de desenvolver a lula gigante, o robô em forma de lula gigante que vai explorar os mares de Europa. Que o robô irá usar a própria eletrodinâmica da Lua por conta de estar muito perto de Júpiter. Tem a capacidade de usar essa eletrodinâmica para poder movimentar o robô e, além disso, o robô tem um software dentro dele que vai tomar as decisões para onde que ele vai e ele é um robô macio. Vocês vão ver aí o pessoal mexendo com alguns protótipos de robô macio. Algo espetacular mesmo. Vocês vão ver que o robô parece um ser vivo que vai ficar navegando pelos oceanos de Europa. Então, esse é mais um grande projeto que nos espera aí no futuro e, provavelmente, nós vamos explorar Europa, os oceanos submersos de Europa com esse robô aí, um robô muito parecido com uma lula gigante. o pessoal até chama ele de um robô meio que biológico. Muito interessante mesmo. Eu vou deixar linkada aqui a palestra completa para quem quiser assistir e ouvir o pesquisador da Universidade Cornell falando e explicando tudo sobre esse robô espetacular. Você sabia de onde que vem o ouro que você usa, a platina e esses metais preciosos que a gente tem aqui na Terra? Eles vieram de estrelas. Isso mesmo. Mas, até então, os astrônicos não sabiam aonde essas estrelas estavam localizadas. localizadas. Agora, descobriram aonde, de onde essas estrelas vieram. As estrelas ricas em ouro. Descobrimos o berçário dessas estrelas, ou seja, descobrimos aí a fonte, a origem da riqueza da humanidade. Muitas vezes, as pessoas perguntam para mim de onde que vem o ouro, né? Pô, aqui na Terra a gente tem ouro. Da onde que vem esse ouro? Muito bem. Não sei se vocês sabem, mas o ouro, a platina e os elementos preciosos, né? Que a gente chama os metais preciosos que a gente tem aqui na Terra, logicamente, vieram do espaço. Quando o Carl Sagan falou que nós somos poeira de estrela e que cada elemento químico que nos constitui veio de estrelas que morreram, ele estava muito certo e isso é válido realmente para todos os elementos, inclusive elementos como ouro, platina e tudo mais. Por quê? Porque aqui na Terra não existe nenhum processo conhecido capaz de gerar energia suficiente para que os elementos mais pesados como o ferro sejam formados. Imagina que para formar o ferro a gente precisa ter uma estrela muito grande que vai queimando ali toda a sequência dos elementos da tabela periódica até chegar no ferro. Quando ela chega no ferro ela explode, ela colapsa, ela vira uma supernova ou seja, na Terra a gente não tem isso. Para que isso ocorra, para que ocorra a formação desses elementos muito pesados é preciso algo muito poderoso. Por exemplo, o colapso de uma estrela como eu falei, virando uma supernova, aí sim você tem e depois quando ela explode como uma supernova ela espalha esses elementos pelo universo e mais recentemente lá em 2017 os astrônomos conseguiram observar a fusão, a colisão de duas estrelas de nêutrons num fenômeno que ficou conhecido como quilonova e eles comprovaram ali na hora que essas duas estrelas de nêutrons se fundem que são produzidos os elementos mais pesados que a gente conhece como ouro e platina e depois é a mesma coisa, né? Então essa quilonova acontece, essa explosão e esses elementos se espalham pelo universo. Os elementos depois eles são incorporados na poeira cósmica, a poeira cósmica que vai dar origem ali às novas estrelas e assim o ouro chega aqui, o ouro, a platina e todos os elementos chegam aqui na Terra como a gente conhece eles, tá bom? E pra vocês terem uma ideia, os astrônomos usando telescópios aí, talvez os telescópios mais poderosos da Terra, eles já conseguiram descobrir centenas de estrelas chamadas estrelas de ouro, as estrelas que são ricas em ouro na nossa galáxia. Mas, quando eles descobriram isso, né? Surgiu um outro grande mistério e assim é o legal da astronomia, quando você responde uma questão surgem várias outras e as perguntas agora que os astrônomos queriam responder era quando, como e onde essas estrelas se formaram durante a história da Via Láctea, isso aí é muito importante pra gente entender todo esse processo de produção desses elementos pesados e tudo mais. Bem, não tem como a gente visitar a história da nossa galáxia a não ser por meio de simulações computacionais. E pra que essas simulações sejam mais, vamos dizer assim, imitem da melhor forma possível a realidade, os astrônomos utilizam supercomputadores. E dessa vez não foi diferente, os astrônomos usaram aí um supercomputador chamado Aterui 2, que fica lá no centro de astrofísica computacional do Observatório Astronômico do Japão. E assim, eles simularam a formação da Via Láctea desde o Big Bang. Essa, diga-se de passagem, é a simulação numérica com maior resolução de tempo já feita para estudar a evolução da nossa galáxia à Via Láctea. Através dessa simulação, foi possível analisar pela primeira vez a formação de estrelas ricas em ouro na nossa galáxia. Como a gente já sabe, a Via Láctea, pra ela crescer e chegar no ponto que ela está hoje, isso só foi possível através de um processo chamado de acreção e também da fusão de pequenas galáxias. Então, existiam lá no começo pequenas galáxias há mais de 10 bilhões de anos atrás. Existiam ali pequenas galáxias, essas galáxias foram se aglutinando, foram acritando, foram crescendo e viraram a Via Láctea. E os dados da simulação revelaram que algumas dessas galáxias que existiam há mais de 10 bilhões de anos continham grande quantidade de elementos pesados. Cada evento de fusão de estrela de nêutrons aumentou ainda mais a abundância dos elementos pesados nessas pequenas galáxias. Ou seja, cada quilonova que acontecia nessas pequenas galáxias aumentava ainda mais a quantidade de elementos pesados. Então, foi aí que as estrelas ricas em ouro se formaram e o mais interessante de tudo isso quando eles rodaram as simulações é que as abundâncias previstas podem ser comparadas com as observações das estrelas feitas até hoje. Olha só que legal. para você entender a história completa seria mais ou menos assim. A gente teria as pequenas galáxias que existiam antes da Via Láctea ali nessas pequenas galáxias quando o universo era muito novo as estrelas eram muito grandes você tinha muitas estrelas de nêutrons e tudo mais muitas fusões de estrelas de nêutrons aconteceram essas fusões geraram as quilonovas essas quilonovas espalharam esse ouro no meio galáctico esse ouro se incorporou no processo de formação das estrelas nessas pequenas galáxias e então quando essas galáxias foram se fundindo para formar a Via Láctea essas estrelas ricas em ouro vieram junto nesse processo e estão aí na Via Láctea até hoje. Uma outra coisa muito importante que além de nos mostrar o processo de formação do ouro essas estrelas ricas em ouro nos contam também a história de formação e de evolução da nossa própria galáxia isso é que é legal pra caramba quando você vai lá e estuda essas estrelas você começa a entender como que foi a história de evolução da Via Láctea isso é muito interessante as estrelas ricas em ouro observadas atualmente pelos astrônomos elas seriam como fósseis como registros fósseis da formação da Via Láctea porque essas estrelas elas não se formaram na Via Láctea elas se formaram em outras galáxias galáxias pequenas que serviram de bloco fundamental para o surgimento da nossa galáxia então nesse estudo através dessa simulação em supercomputador foi possível não só descobrir sobre as estrelas ricas em ouro que é uma questão que os astrônomos queriam pra saber de onde que vem todo esse ouro que a gente tem na Terra mas também com isso eles conseguiram de entender melhor como foi o processo evolutivo como que a nossa galáxia foi se transformando foi acretando que é a palavra que a gente usa com outras galáxias como que essas galáxias menores foram se aglutinando ali pra formar a Via Láctea como a gente conhece hoje o desejo dos astrônomos principalmente é entender o universo da melhor maneira o universo na grande escala como a gente chama as grandes estruturas do universo e só tem um jeito da gente conhecer isso é mapear a maior quantidade ou detectar ou estudar a maior parte de maior quantidade de objetos possíveis e quando você está falando em entender a estrutura do universo aí sim você tem que mapear e detectar um objeto em especial que são as galáxias as galáxias os astrônomos chamam dos blocos fundamentais para o universo e a distribuição dessas galáxias de forma tridimensional por todo o universo é que vão dar informações muito importantes para o astrônomo por exemplo qual é a distribuição da matéria escura isso aí você só verifica a matéria escura em grandes escalas por isso quanto mais objeto desse você tiver mapeado melhor outra coisa a expansão do universo também é outra coisa que só é verificada em grandes escalas então para você entender a energia escura como que ela afeta a expansão do universo você tem que ter muitas e muitas galáxias mapeadas quanto mais galáxia mapeada melhor para o seu trabalho de entender como é o universo como que é estruturalmente o nosso universo os astrônomos para isso existem alguns projetos espalhados pelo mundo onde os astrônomos tentam de toda maneira entender o universo um deles é muito interessante e eu vou falar deles aqui para você porque ele acabou de bater o recorde é o maior ele construiu o maior mapa tridimensional do universo até o momento esse projeto é chamado de DESI D-E-S-I que é a sigla para Dark Energy Spectroscopic Instrument tá esse é o objetivo desse 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 projeto nada mais é do que mapear a posição do maior número de galáxias possíveis e lembra que eu falei que quanto mais melhor então o projeto DESI acaba de quebrar o seu próprio recorde o recorde anterior era dele também e criar o maior e mais detalhado mapa 3D do nosso universo para fazer isso olha só o projeto catalogou e mapeou mais de 7.5 milhões de galáxias só que você tá achando isso muito mas ainda o projeto ainda vai fazer mais porque o projeto não para ele vai acabar lá por 2026 e a ideia dos astrônomos é que até 2026 o projeto DESI já tenha mapeado 35 milhões de galáxias então assim com esse número de galáxias estudando a distribuição delas e algumas propriedades delas por exemplo como o espectro a cor delas você vai ter muita informação sobre a matéria escura energia escura e outras coisas para quem não sabe esse DESI ele é composto por mais de 5 mil fibra óticas que são individualmente controladas e posicionadas cada uma usando o seu próprio robozinho tem um robozinho que vai lá e posiciona essas fibras fibras óticas elas são posicionadas com a precisão de 10 micron ou seja menos que a espessura de um fio de cabelo e com isso elas conseguem então registrar a luz das galáxias que chegam aqui na Terra através dessa rede de fibras o instrumento consegue obter imagens da cor espectral de milhões de galáxias cobrindo até agora um terço do céu o projeto não para ele vai continuar sendo executado para que uma maior parte do céu esteja coberta nessa distribuição das galáxias em 3D os astrônomos já conseguiram identificar imensos aglomerados conseguiram identificar filamentos de galáxia e conseguiram também identificar imensos vazios isso aí é muito interessante porque você junta os aglomerados você junta esses vazios você tem o que? você tem aquilo que você quer você tem a estrutura do universo e é assim que eles conseguiram mapear grandes estruturas do universo além disso cada galáxia tem um dado muito importante nela que a gente chama de redshift que é o quanto a luz dela foi desviada para o vermelho devido a expansão do universo então se você começa a calcular o redshift de cada uma dessas galáxias os astrônomos podem fazer o que a gente chama de engenharia reversa rebobinar a fita aí do nosso universo e assim eles vão entender como que era o universo primordial e principalmente entender qual o papel da energia escura à medida que o universo foi expandindo foi evoluindo então isso é fundamental também para que você tenha esse estudo ou seja você precisa de um grande número de galáxias para que você tenha uma precisão muito grande nessa interpretação além disso os astrônomos podem entender também sobre a distribuição da matéria escura em grande escala que é uma outra propriedade fundamental do universo por quê? porque a matéria escura é aquela que ela influencia a gravidade que é a força das forças que a gente tem a mais fraca de todas elas e você só consegue verificar como que a matéria escura está distribuída ao observar coisas que estejam muito longe e muita coisa aí você consegue ter uma ideia de tudo isso porém não para por aí tem outro estudo muito interessante que só a precisão desse instrumento do DESE é capaz de realizar que é a pesquisa de buracos negros grandes em galáxias menores em galáxias muito pequenas isso aí é uma coisa que está ganhando muito 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 está muito em atona assim porque tem se descoberto galáxias pequenas buracos negros muito grandes para aquelas galáxias e para isso você precisa detectar essas coisas que estão muito longe e muita coisa por isso que esse instrumento é o melhor para isso a ideia dos astrônomos é estudar os quasares que possuem um grande e brilhante disco de poeira e gás ali ao seu redor e a ideia é será que esses quasares eles nasceram com esses discos de poeira cercando eles e eles foram perdendo isso ao longo do tempo então você observando uma grande quantidade desses objetos você tem uma ideia até o final do projeto os astrônomos querem estudar 2.4 milhões de quasares e como a presença de poeira muda a cor da galáxia e como esse instrumento ele é muito preciso e feito para isso os astrônomos vão conseguir mapear isso a cor das galáxias e construir uma timeline ali de como que isso foi mudando de acordo com o passar com a evolução do universo os astrônomos além disso já falaram que eles estão encontrando muitos objetos raros muitos objetos exóticos nesse mapa porque na verdade que você está mapeando muita coisa vai aparecer muita coisa que os astrônomos não conhecem precisam arrumar explicação para isso e eles estão estudando ou seja é um projeto fundamental para o nosso entendimento do universo e nós vamos acompanhar aqui porque muito claramente por tudo que foi dito esse próprio projeto vai quebrar o seu recorde ainda e se brincar vai quebrar esse recorde várias vezes até chegar lá em 2026 e nós vamos acompanhando aqui porque quanto mais a gente conhecer o universo quanto melhor a gente conhecer o universo melhor a gente vai entender tudo isso como que as coisas estão evoluindo como que o universo pode acabar qual a influência da matéria escura da energia escura ou seja de várias coisas até mesmo dos quasares dos buracos negros em galáxias menores em galáxias maiores ou seja os astrônomos vão ter aí muito dado para ser processado muito dado uma base de dados excelente para estudar o nosso universo beleza será que a vida seria possível existir vida seria possível existir vida no multiverso em universos paralelos eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar nos chamados multiversos o que que seriam os multiversos seriam os múltiplos universos que devem existir por aí eu não sei se vocês sabem de uma da vamos dizer assim uma das origens por que que os físicos teóricos eles começaram a criar esses multiversos tem muita coisa a ver com o lance de teoria de cordas que a gente fala que é um grande ramo que estuda os multiversos mas existe uma explicação para a existência desses multiversos a explicação é o seguinte no universo que a gente vive esse universo nosso aqui os astrônomos uma boa parte deles pelo menos acredita que exista permeando tudo que a gente chama de energia escura a energia escura é uma força que está fazendo o que? que está ajudando que está acelerando a expansão do universo então isso é uma primeira coisa que vocês têm que entender existe no universo a energia escura que é uma força que está ajudando que está acelerando a expansão do universo porém se você usar os modelos cosmológicos que existem e tudo mais e a previsão feita pelos cosmologistas pelos astrofísicos deveria existir muito mais energia escura do que a gente acaba sabendo que existe e aonde que foi parar o resto da energia escura cadê essa energia escura que a gente não vê para explicar essa discrepância eles criaram a teoria digamos assim dos multiversos ou seja existem bolsões de universos espalhados aleatoriamente um deles tem mais energia escura o outro tem menos o outro tem mais o outro tem menos estão todos distribuídos de forma aleatória quando você soma tudo isso dá lá a energia escura que você espera é isso é uma vertente ou é uma ideia de como que surgiu a hipótese ou a teoria dos universos paralelos que são esses multiversos que podem estar ou não conectados aí o pessoal começa a viajar pode ter o buraco negro de um saindo no buraco branco de outro pode ser que aquela mancha ali no dado de CMV de radiação cósmica de fundo seja um universo paralelo que bateu no nosso e aí começa toda uma coisa dessa a grande questão que alguns pesquisadores começaram a discutir é o seguinte bem a gente vive num universo então que teria menos energia escura por isso que a gente está aqui porque pode ser que se num universo com muita energia escura a vida não existisse isso aí tem um sentido é uma coisa muito interessante pelo seguinte o universo é uma briga para você formar estrelas e posteriormente formar planetas você tem uma briga entre a força que está puxando tudo para longe que seria energia escura tentando expandir tudo isso e a força da gravidade que é o colapso ali da material para formar as estrelas você tem esse cabo de guerra entre as duas aí basicamente é assim que funciona o universo então o que os pesquisadores falaram é o seguinte pode ser que num universo que tenha muita energia escura você não forme estrelas e por isso que você não forme a vida ou seja para esse grupo de pesquisadores e eles falam isso mesmo abertamente a vida estar aqui nós estarmos aqui é uma questão de sorte porque nós estamos vivendo em um universo que tem uma quantidade ideal de energia escura mas isso aí despertou uma curiosidade nessa galera eles falaram assim mas será que é isso mesmo? será que existe um limite acima do qual a vida não possa mais existir num determinado universo? e aí a única maneira deles descobrirem isso é fazendo o que? é fazendo simulações esse grupo de pesquisadores apelou para uma das simulações mais realistas digamos assim do universo existente hoje chamada simulação Eagle então eles foram ali e simularam todas as condições do universo deixou aquilo ali rodando representando milhões milhões de anos bilhões de anos e aí começaram a surgir todas as ideias que eles têm que eles discutiram então eles foram lá e simularam universos com digamos assim quantidades diferentes de energia escura então com um com muita energia escura outro com pouca energia escura um maior outro menor e tudo mais e eles chegaram e as simulações mostraram para eles que não importa a quantidade de energia escura que você coloca isso não afeta a vida em nada ou seja pode ser sim que exista vida em um outro universo tem esse excesso de energia escura e essas simulações mostraram que sim a vida poderia existir as estrelas iam nascer e ia ser tudo normal e olha que interessante essas simulações surpreenderam porque os pesquisadores eles tinham certeza que ia chegar num determinado limite que não ia ter mais formação de estrela nem nada e isso não aconteceu ou seja pode existir vida sim em outros universos paralelos isso é muito interessante simulação aí causou muitos problemas ou está causando né muitos problemas porque simularam que os parâmetros que existem deu isso alguma coisa aí está meio esquisita eles não sabem o que é alguns estão propondo até uma nova lei para explicar algumas coisas do universo levando em consideração propriedades estranhas que eles não sabem ainda também porque a simulação não podia mostrar isso na cabeça deles era certeza que a simulação ia mostrar que num determinado ponto você não poderia mais ter vida em universo nenhum agora eu quero saber de vocês vocês acham que existe vida em outros universos primeiro vocês acham que existem outros universos e será que nesses outros universos existe vida deixa aí nos comentários que vai ser bem legal essa discussão vocês lembram do sistema TRAPPIST-1 que foi anunciado no mês de fevereiro de 2017 teve todo aquele anúncio onde foram descobertos sete exoplanetas ao redor da estrela TRAPPIST-1 sendo que três desses exoplanetas estavam na zona habitável toda vez que aparecem exoplanetas na zona habitável surge então a ideia de que possa existir vida será que a vida desenvolveu ali será que a vida existe ali e tudo mais então isso toda é uma discussão que existe mesmo e a importância de você descobrir esse tipo de sistema é justamente para isso para você discutir e conversar sobre a possibilidade da vida muito bem um grupo de astrônomos um grupo de pesquisadores na verdade nem são astrônomos são mais geofísicos e geólogos eles pegaram o sistema TRAPPIST-1 e começaram a estudar uma seguinte possibilidade uma possibilidade até que não é tão estranha assim e daqui a pouco vocês vão entender por que pode ser que a vida naquele sistema possa ter sido transferida de um planeta para outro isso pode acontecer sim aqui no sistema solar a gente verifica a troca de material entre planetas entre a Terra e Marte por exemplo e isso pode ter acontecido no TRAPPIST-1 esse mecanismo esse processo da troca de material entre os planetas e da vida por exemplo ter sido passada de um planeta para outro recebe um nome chamado de litopanspermia então pode ser que o TRAPPIST-1 tenha passado por esse processo de litopanspermia e por exemplo se ele tiver vida a vida pode ter sido transferida de um planeta para outro o sistema TRAPPIST-1 como vocês sabem ele é um sistema os exoplanetas estão muito próximos um do outro como eu já falei aqui já mostrei até todos os planetas cabem na distância da órbita de Mercúrio então naquela distância da órbita de Mercúrio você teria sete planetas ou seja um planeta muito pertinho do outro isso na litopanspermia teria uma implicação muito grande por exemplo se a litopanspermia acontecesse no sistema solar no sistema TRAPPIST-1 ela aconteceria cinco ou seis vezes mais rapidamente como que os cientistas chegaram a esse estudo fizeram esse estudo o sistema TRAPPIST-1 já está relativamente bem caracterizado então eles pegaram todos os parâmetros dos exoplanetas construíram códigos computacionais programas de computador para simular aquele sistema então quando você cria essas simulações você tenta imitar aquele sistema e como você tem um modelo ali computacional você começa a brincar com esses parâmetros e a brincar com essas ideias também eu falo brincar de uma maneira mais vamos dizer poética mas você começa a estudar você começa a colocar diferentes parâmetros você começa a estudar como que poderia acontecer de uma certa forma de outra porque não tem problema nenhum está tudo ali no computador isso não vai mudar em nada então eles rodaram simulações para entender a litopanspermia no TRAPPIST-1 e eles chegaram à conclusão do seguinte 10% do material de um planeta poderia atingir a velocidade de escape suficiente para escapar da gravidade daquele planeta e também esses 10% além de conseguir escapar de um planeta conseguiria sobreviver a reentrada na atmosfera de outro planeta então 10% do material poderia sair de um planeta chegar em outro planeta e aí popular aquele planeta ou carregar para aquele planeta os ingredientes necessários para a vida essa é uma ideia que ela não é tão absurda assim porque a gente sabe ou pelo menos acredita-se né que por séculos isso a base de toda essa simulação ela foi baseada em séculos de estudos os astrônomos acreditam que a vida sim pode ter sido pode ter sido carregada pelo universo ou carregada para planetas que tenham vindo como a Terra através de meteoróides asteroides planetóides tudo isso que pode ter trazido a vida até acredita-se que na própria Terra os ingredientes fundamentais para a vida podem ter sido trazidos por cometas cometas que se chocaram aqui com a Terra e os estudos da sonda Rosetta mostraram que realmente os cometas possuem esses ingredientes fundamentais para a vida esses blocos fundamentais que a gente chama que são cadeias são aminoácidos que são proteínas que são determinados elementos importantes para a vida se desenvolver como a gente conhece então essa não é uma ideia tão absurda assim foi baseado nessa ideia que há séculos está aí e eles fizeram a simulação e viram que o TRAPPIST-1 seria um sistema ideal para litopanspermia acontecer porque as coisas ali os planetas estão muito próximos para você ter uma ideia esse processo de carregar material de um planeta para outro poderia durar entre 10 e 100 anos ou seja algo realmente muito rápido aqui no sistema solar a gente verifica essa troca de material como eu falei existem meteoritos encontrados na Terra que são provenientes de Marte ou seja esse processo não é algo tão absurdo e é um lugar ideal para estudar é o TRAPPIST-1 os pesquisadores os astrônomos os geólogos geofísicos e todos envolvidos nesse tipo de pesquisa eles estudam os exoplanetas eles estudam sistemas de exoplanetas óbvio também para descobrir uma Terra 2.0 um planeta parecido com o nosso mas isso pode até ser o objetivo principal e o objetivo final mas o importante você estudar outros sistemas de exoplanetas é para você entender o que acontece ali e através daquele entendimento transferir esse conhecimento para o nosso sistema solar porque é muito mais fácil você estudar algo que você está vendo de longe aqui nós estamos dentro do sistema solar então a gente tem certas limitações para fazer esses estudos quando a gente descobre um sistema como o Trapiste 1 por exemplo onde a gente consegue caracterizar bem os planetas ali e estudar eles de certa forma bem também a gente pode aprender o que está acontecendo ali no Trapiste 1 ou o que aconteceu ou rodar simulações e transferir esse conhecimento para o nosso sistema solar para entender por exemplo como que a vida pode ter espalhado aqui no nosso sistema solar como que a vida pode ter aparecido aqui no planeta Terra quando eles foram fazer o ensaio o que aconteceu com a cápsula a cápsula da Apolo 1 ela pega fogo e ela carboniza os três astronautas do programa Apolo o Shafi o Grinson e o eu vou pegar aqui o nome de todos eles para vocês por que que aconteceu isso então assim muita gente fala assim né ah tudo mentira tudo mentira os caras não foram muita coisa deu errado muita coisa deu errado esses três morreram carbonizados dentro da Apolo 1 por um problema muito sério olha só o pessoal quando bolou a cápsula o que que você tem que ter dentro da cápsula para o ser humano respirar oxigênio concordam eles criaram uma atmosfera dentro da cápsula que ela era 100% oxigênio e aí o que que aconteceu teve um curto circuito num dos painéis lá e aí a cápsula repleta de oxigênio hermeticamente fechada ela virou o que uma bomba então começou a pegar fogo ali e eles não conseguiram fugir é triste demais tudo isso por quê? porque tem o áudio cara tem o áudio vou achar aqui o áudio vou pedir para o Cris passar para a gente porque realmente é muito triste porque você ouve no áudio ele falando tamo pegando fogo tamo pegando fogo entendeu? então assim é um é um negócio realmente muito muito triste tá? o áudio da Apollo 1 para a gente poder para a gente poder é o Ed White o Ed White é que morre ele morre nesse 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 acidente tá? com pegando fogo ó fogo já ó tá vendo? morre ele fala ele fala né o Ed o Ed o Ed o Ed o Chaffee cara gritando dentro da nave ó pra falar que é tudo mentira ouviram aí? o Roger Chaffee grita né nós tamo pegando fogo cara nós tamo pegando fogo pode põe aí de novo que é 30 segundinhos só põe aí de novo temos fogo no cockpit ó o que você vai falar? we have a bad fire entendeu? o Roger Chaffee fala ó we are burning burnout nós tamo queimado e aí acaba então isso aí foi muito muito triste isso aí foi muito triste perderam 3 grandes 3 grandes astronautas por quê? por quê? porque a atmosfera era 100% oxigênio aí perguntaram aqui e agora como que é? não é mais cara isso aí foi um erro muito grande da NASA né porque o ar que a gente respira ele não é 100% oxigênio ele tem nitrogênio misturado e tudo então a primeira mudança grande do programa Apolo depois da Apolo 1 foi mudar a atmosfera dentro da cápsula e teve uma segunda coisa terrível que aconteceu aqui os astronautas não conseguiam abrir a escotilha isso foi terrível a escotilha ela só estava sendo aberta por fora não conseguia ser aberta por dentro e por isso que eles morreram hoje quem for lá na NASA quem for lá na NASA hoje lá no Kennedy Space Center lá tem um prédio em homenagem a Apolo 1 aonde você vê isso aí foi uma briga tá isso aí foi uma briga na justiça porque a família dos astronautas não queriam deixar e tudo mais mas eles conseguiram no final você tem a escotilha tá lá exposta entendeu então você vê a escotilha que no dia ela não abriu então assim isso aí foi um baque terrível né o próprio Neil Armstrong ficou muito mal com isso e com isso tudo porque o Grinson era o Grinson o Chaffee e o Ed White eram os três que estavam na Apolo 1 isso mesmo o Grinson era muito amigo do Neil Armstrong ele ficou muito mal mas muito mal mesmo com tudo isso aliás falando um pouco falando um pouco de astronautas né todos esses astronautas aí eles eram uma estirpe muito a nata da nata do que tinha na aeronáutica ou na melhor dizendo na aeronáutica mesmo né americana na força aérea americana desculpa eles eram os chamados pilotos de teste todos eles eram pilotos de teste todos eles tinham pilotado grandes e grandes missões em guerras principalmente na guerra da Coreia tá muitos desses caras aí o Neil Armstrong então pilotou não sei quantas missões na guerra da Coreia todos eles eles eram pilotos de teste e tinham voado em missões terríveis de combate eles eram um nível acima de qualquer um de nós aqui entendeu esses caras não existem não existem entendeu não existem nunca mais vai ter uma turma igual a essa os dois que estão lá na estação espacial agora os dois que estão lá hoje é pode até ser mais ou menos isso tá o Butch a Sunny e o e o Butchmore né porque eles pegaram uma cápsula cheia de problema acoplaram e estão lá de boa entendeu que são pilotos de teste também então esses caras aí eles foram perdendo muitos amigos ao longo de toda a jornada tanto no livro como no filme Primeiro Homem conta essa história do Neil Armstrong o Neil Armstrong teve um problema com morte na vida dele desde sempre ele perdeu uma filhinha logo depois que ela nasceu depois ele perdeu vários amigos que eram pilotos de teste até perdeu o Grinson que foi um grande amigo dele durante aí a jornada do programa Apollo beleza o mundo conhece o SET né Search for Extraterrestrial Intelligence existe um outro grupo chamado MET M-E-T-I que é o Messaging to Extraterrestrial Intelligence em vez de eles ficarem ouvindo as mensagens eles querem enviar mensagens e dessa vez o pessoal do MET vai enviar uma mensagem para os possíveis habitantes de Trapistium encontrar uma vida inteligente aí que possa nos entender que possa nos enviar uma mensagem ou que possa entender a mensagem que nós estamos enviando é um grande sonho da humanidade há muito tempo há muitas décadas foi criado o programa SET Search for Extraterrestrial Intelligence ou seja a busca por inteligência extraterrestre basicamente esse projeto 7 ele fica ouvindo o universo até que a gente consiga ouvir ali um sinal coerente e esse sinal coerente está relacionado a uma civilização avançada que se comunicou com a gente através de ondas de rádio existem também já existiram projetos aí que mandaram mensagens para o universo como a mensagem a famosa mensagem Arecibo na década de 70 e com tudo isso foi criado um outro grupo se criou um outro grupo de aficionados por ir atrás de civilizações extraterrestres que ao invés de chamar SET ele se chama MAT que é o Messaging for Extraterrestrial Intelligence qual que é a ideia deles eles dizem que ao invés da gente ficar aqui só ouvindo só esperando nós vamos ter uma atitude proativa por que a gente não vai lá e manda mensagens para esses seres que estão por aí viajando pelo universo vai que algum deles entende o que a gente está mandando e nos responda essa é a ideia deles já mandaram uma mensagem e agora em outubro de 2022 eles devem enviar a segunda mensagem para o universo mas eles não vão enviar para qualquer lugar não eles vão enviar para o sistema TRAPIST-1 todo mundo lembra do TRAPIST-1 TRAPIST-1 é aquele sistema composto por sete exoplanetas sendo que três deles estão na zona habitável muitos planetas ali devem ser rochosos esses planetas podem potencialmente habitáveis podem ser e podem ter atmosfera também várias outras complexidades e por que não mandar uma mensagem para o TRAPIST-1 lembrando que o TRAPIST-1 ele está relativamente perto da Terra ele está a 39 anos luz de distância da Terra então é mandar uma mensagem para lá e esperar ela voltar se alguém pegar a mensagem entender ele mandar a mensagem de volta mas você deve estar perguntando o que vai ter nessa mensagem que vai ser enviada para os ex-terrestres uma coisa que eu esqueci de falar lá desde a época da Pioneer as Void e tudo mais a gente já tem esse desejo tanto que o Carl Sagan participou da construção do disco de ouro da Void e tudo mais então a gente quer que o universo nos escute escuta a gente aí o universo o pessoal está querendo falar vocês não estão querendo ouvir a gente então o Matt bolou essa mensagem bem a mensagem ela é bem complexa para ser sincero não sei se eu acho que não teria capacidade intelectual de entender essa mensagem se eu pegasse ela mas é o seguinte eles vão mandar pulsos curtos em quatro fases diferentes da mesma frequência o início será sim uma uma série de pulsos para identificá-lo como sendo uma mensagem artificial ou seja quando uma civilização vai receber ela não vai confundir com uma explosão de supernova com uma FRB com uma magnetar nem nada disso ele vai saber que aquela mensagem que eles estão recebendo é uma mensagem criada artificialmente ou seja criada por uma civilização inteligente capaz de se comunicar via ondas de rádio a partir daí vai começar então a aparecer ali a mensagem propriamente dita primeiro ela vai constituir ali da tabela periódica então nós vamos mandar as informações da tabela periódica para lá essa tabela periódica toda ali codificada vai ter também além disso outros dados científicos e uma coisa muito legal que vai ter muita música eles vão mandar muitas amostras musicais nessa mensagem para trapiste 1 a ideia o criador de tudo isso disse que o objetivo é ter informações redundantes e ter várias maneiras de representar essas informações e ter a humildade isso eu até achei legal o que ele falou alguém pode falar assim caramba mas a tabela periódica que coisa mais básica coisa mais básica porque você está pensando com a sua cabeça você não está pensando com a cabeça do ET vai que esse ET não é tão esperto estou brincando mas vai que esse ET ele não conhece você não pode dizer que o conhecimento que é básico para você é básico para os outros então a gente tem que reconhecer que a tabela periódica embora seja algo básico para a gente pode não ser para outra civilização então vamos mandar ela também isso aí foi legal o que ele falou e mandar em vários formatos com a esperança de que algum deles seja um dia respondido além dessa parte científica vai ter também uma parte musical então o cara desse projeto reuniu artistas músicos DJs que tocaram num festival que aconteceu no Uzbequistão um festival realizado para destacar o impacto ambiental do encolhimento do Mar do Aral ou seja tudo aí meio relacionado essas coisas então ele juntou vários artistas pegou as músicas deles amostras das músicas e colocou também codificou para ser enviado nessa mensagem essa mensagem para quem não sabe ela vai ser enviada pelo Google Satellite Earth Station que fica lá em Cornwall no Reino Unido é de lá que vai ser enviada a mensagem para o Trapiste 1 agora uma coisa muito legal então 39 anos vamos fazer uma continha aqui rápida mandamos a mensagem hoje ela demora 39 anos para chegar até o Trapiste 1 quando o ET pegar essa mensagem ler entender e responder ela vai demorar 39 anos para voltar para a Terra então basicamente daqui a 78 78 né 39 39 isso aí basicamente 80 anos que vai demorar para a gente receber uma resposta caso exista uma civilização no Trapiste 1 então me diz aí quantos anos você terá quando o ET lá do Trapiste 1 mandar a resposta de volta vai ser bem interessante né o chefe aí de tudo isso disse o seguinte né que nós estamos testando uma versão da chamada hipótese do zoológico tá que qual que é a hipótese do zoológico a hipótese do zoológico diz que os alienígenas estão por aí e eles sabem que nós estamos por aqui mas né eles querem ter acesso ali a coisas exclusivas que nós também queremos ter acesso a nossa coisa exclusiva né então essa que é que é a ideia ou seja você quer entrar no meu clube aqui você vai ter que pagar uma determinada taxa para isso tá basicamente essa que é a hipótese do zoológico que o pessoal chama e vamos ver né se vai ter alguém lá se a mensagem vai chegar lá e se a mensagem vai ser respondida daqui a 80 anos eu muito provavelmente não estarei aqui para acompanhar essa resposta e gravar um vídeo aí para vocês mas quem tiver aí diga aí nos comentários quantos anos você terá daqui a 80 anos que vai ser interessante para a gente ver isso o grande atrator o que é o grande atrator porque que a gente não é tanto mistério ao redor desse desse local do universo vamos tentar entender aí um pouquinho sobre o grande atrator o grande atrator é um local aí que tem no universo que tem uma quantidade de massa muito grande e que aparentemente atrai várias coisas ou atrai tudo que está num determinado raio para aquele ponto do universo antes da gente falar um pouco sobre isso temos que entender algumas coisinhas aí do nosso universo quando a gente começa a estudar o universo como um todo no que a gente diz de cosmologia a primeira coisa que a gente que a gente descobre a primeira coisa que a gente fica sabendo é que o universo está em expansão ou seja quando eu falo assim o universo está em expansão quer dizer que as coisas tudo está se separando de tudo no universo correto? mas aí você deve pode pensar o seguinte caramba eu vivo aqui na terra e por exemplo eu não vejo minha casa separando de mim eu não vejo outras coisas saindo de mim fugindo de mim como que acontece esse lance da expansão isso é um negócio não é muito fácil não é muito tranquilo é uma coisa que é verificada no universo a expansão do universo só em grande escala nas grandes distâncias do universo por exemplo a gente sabe que aqui na terra nós estamos na ação de algo muito importante que é a gravidade a gravidade nos mantém aqui na terra é a gravidade que mantém os planetas orbitando o sol é a gravidade que mantém as estrelas orbitando a galáxia a via láctea o centro da galáxia é a gravidade que mantém galáxias orbitando dentro do que a gente chama de aglomerados de galáxias uma das grandes questões que o pessoal faz é a seguinte se o universo está em expansão por que a galáxia de andrômeda está se aproximando da gente por que daqui a alguns bilhões de anos nós vamos colidir com a galáxia de andrômeda por isso porque a via láctea a galáxia de andrômeda e outras galáxias fazem parte de um aglomerado de galáxias e dentro desse aglomerado quem manda é a gravidade então as galáxias podem se aproximar podem se afastar podem colidir e tudo mais e o aglomerado de galáxia não é ainda a maior estrutura que a gente tem no universo existem os super aglomerados que são formados pela aglomeração de aglomerados e a expansão do universo ela só é observada quando você vence esse domínio da gravidade isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente uma outra coisa muito importante que quando a gente começa a ter aglomerados de galáxias super aglomerados de galáxias a gente começa a formar no universo estruturas então existem regiões do universo que você tem uma maior aglomeração de massa de matéria porque você tem mais aglomerados de galáxias aglomerados maiores existem porém regiões que são vazias que a gente chama de super vazios ou de vazios do universo ou do inglês a gente chama de voids ou super voids são regiões muito interessantes então você vai juntando um vazio com um aglomerado de galáxia com outro super aglomerado e isso vai montando a estrutura do universo como a gente chama a cosmologia ela é muito importante porque ela vai mostrar para a gente como que essa estrutura vai se montando e se a gente for voltando o bloco fundamental que a gente fala é a galáxia por isso que é importante a gente entender as galáxias porque as galáxias formam os aglomerados os aglomerados formam os super aglomerados e esses super aglomerados é que formam toda essa estrutura que a gente tem no universo então uma das estruturas que chama muita atenção da gente são esses vazios são regiões do universo que tem muito pouca massa os voids ou super voids isso aí chama muito atenção porém existem outras regiões do universo que tem uma concentração muito grande de massa e isso também chama muito atenção e uma dessas regiões do universo onde a concentração de massa é muito grande é a chamada é o chamado grande atrator o grande atrator nada mais é do que uma região do universo que tem uma concentração de massa muito grande onde tudo parece estar migrando para aquele local porque a concentração de massa é muito grande a gravidade dali é muito grande que começa a atrair coisas bem distantes então tudo parece estar migrando para essa determinada região do universo a região do grande atrator ela tem tanta massa concentrada para vocês terem uma ideia que estima-se que galáxias objetos que estejam a centenas de milhões de anos-luz de distância do grande atrator sejam atraídos para essa mesma região os astrônomos fazem uma estimativa do grande atrator e eles estimam que o grande atrator tem uma massa aproximadamente de mil trilhões de vezes a massa do sol essa seria a quantidade de massa concentrada nessa região do espaço não quer dizer que é um objeto só são coleções são milhares e milhares de galáxias muito próximas umas das outras que quando você junta todas elas dá uma gravidade muito grande que acaba atraindo todos esses objetos mas como que é possível existir um lugar no universo assim como o grande atrator o grande atrator ele é muito misterioso e ele é muito complicado na verdade ele sempre foi muito complicado da gente observar por quê? porque o grande atrator se você olhar assim numa perspectiva nossa aqui do nosso ponto de vista ele estaria atrás do disco da Via Láctea e isso é muito complicado observar coisas que estão atrás do disco da Via Láctea por quê? porque na nossa linha divisada a gente teria que vencer todo o disco da galáxia que é composto por uma grande quantidade de poeira gás e estrelas e então observar algo que está além disso e o grande atrator quando você faz todas as as simulações indica uma região que está atrás do disco da Via Láctea por isso que ele foi muito difícil dele ser descoberto porém hoje os astrônomos tem aí um arsenal de instrumentos entre esses instrumentos eles tem os observatórios de raio-x Chandra XMM Newton e tudo mais e esses observatórios de raio-x eles conseguem vencer toda essa barreira imposta pelo disco da galáxia e conseguem então identificar chegar na observação do grande atrator então foi assim que a gente descobriu que o grande atrator existia fizeram todas as contas viram que ali tinha uma grande concentração de massa e através da radiação de raio-x foi possível chegar ali aonde ele realmente fica no universo o grande problema é o seguinte quando a gente descobriu onde fica o grande atrator e começou a descobrir ali a quantidade de massa que ele tinha aquela quantidade de massa que está presente no grande atrator ela não é suficiente para atrair a quantidade de galáxias ou raio de influência que ele tem está faltando massa ali e aonde que está essa massa e aí que entra uma coisa mais interessante ainda os astrônomos descobriram que atrás do grande atrator existe ainda uma concentração de massa muito maior do que a concentração de massa do grande atrator é o chamado super aglomerado Shapley o Shapley Super Cluster é um super aglomerado é uma coleção ali de centenas de milhares de galáxias que geram uma massa 10 mil trilhões de vezes maior que a massa do sol está localizado 650 milhões de anos-luz além do grande atrator e atrai tudo tudo que está num raio de um bilhão de anos-luz então num raio de um bilhão de anos-luz do super aglomerado Shapley tudo é atraído para essa posição para esse ponto do universo que é mais massivo ainda do que o próprio grande atrator para deixar tudo mais interessante ainda se a gente pegar a direção oposta ao super aglomerado Shapley existe uma região do universo que é um grande vazio e que aquela região parece que está expelindo está expulsando está repelindo matéria os astrônomos deram para essa para essa região do universo o nome de Dipole Repeller ou seja um repelidor de matéria isso é só uma coisa aparente porque de um lado a gente tem uma concentração muito grande que está atraindo e do lado totalmente oposto a gente tem essa parte que é um vazio então aparentemente parece que a massa está sendo repelida desse local mas não está é só uma os astrônomos até chamam que é uma ilusão de ótica causada por essa combinação desses dois efeitos mas isso é legal para mostrar que a gente tem de um lado uma concentração de massa enorme no universo que é o superaglomerado Chapley que é maior ainda que o grande atrator e oposto a ele a gente tem um grande vazio de onde a matéria parece estar sendo repelida então como eu estou falando né não tem essa força repulsiva tá a força repulsiva é uma ilusão que é causada pela matéria que está sendo atraída pelo superaglomerado Chapley tudo isso pessoal só mostra pra gente o quanto que o universo é complicado o quanto que o universo é imensamente gigantesco né a gente não tem o pessoal fala do grande atrator mas são poucas as pessoas que falam do superaglomerado Chapley por exemplo que é muito maior que o grande atrator e na verdade pode ser que está tudo sendo atraído por ali por uma combinação da massa dos dois na verdade o Chapley está atraindo o grande atrator também e está atraindo tudo que está ao seu redor então isso mostra pra gente como o universo ele é muito complexo ele é muito complicado por isso e por isso que a gente tem que entender cada mínima coisa no universo é importante pra gente montar esse quebra-cabeça tá eu vejo aí que às vezes eu falo muito da lua de Marte ou de planetas tem o pessoal que não gosta por outro lado tem o pessoal que adora quando eu falo muito de galáxia e tal tem o pessoal dos planetas que não gosta a gente tem que entender um pouquinho de tudo a gente tem que saber um pouquinho de tudo porque o menor dos planetas o menor dos objetos o última tule ele tem uma influência no universo então isso a gente precisa entender tudo isso faz com que a gente vá montando o nosso quebra-cabeça do entendimento do universo então a gente tem que entender o universo numa escala reduzida pode ser aqui na terra no sistema solar na nossa galáxia e também nas grandes escalas ou seja na escala de aglomerados de super aglomerados de galáxias e dessas gigantescas estruturas esses super vazios e tudo mais então tudo é muito importante por isso que eu na verdade eu fiz esse canal foi justamente para isso para mostrar que a gente tem todo dia tem descobertas que ajudam a gente aumentar um pouquinho o nosso conhecimento sobre o universo então você vai pegar aqui uma descoberta nova que foi feita ali como que forma uma estrela colar como que um buraco negro se alimenta do outro lado do universo tudo isso você vai juntando e no final você tem a visão que a gente tem hoje do universo por isso que é muito importante todo esse nosso conhecimento do universo onde a gente vive beleza? Então lá em 2015 uma astrônoma chamada Tabitha Boyajian ela descobriu uma estrela que tinha um comportamento bem diferente essa estrela chamada KIC 8462852 ela ficou conhecida como estrela como estrela de Tebi em homenagem a Tabitha que descobriu a estrela e qual que era o comportamento diferente dessa estrela? Muito bem a estrela tinha uma grande variação no brilho aí variação no brilho você pode falar não tudo bem variação no brilho pode ser um exoplaneta e tudo mais quando um exoplaneta passa na frente da estrela a estrela cai aquele brilho dela pode ser algumas coisas o grande problema era o seguinte a queda de brilho que a gente vê nas estrelas normalmente fica ali na casa de 1, 2% e a estrela de Tebi apresentava uma queda de brilho na casa dos 20% além disso a queda de brilho quando você tem algum planeta alguma coisa é periódica você consegue medir e outra é meio que constante essa queda porque o corpo não muda de tamanho no caso da estrela de Tebi a variação não era periódica e ela variava de tamanho também então variava a amplitude dela e o tempo dela tudo isso fez com que essa estrela fosse considerada tem até artigos que falam isso a estrela mais estranha da Via Láctea a estrela mais misteriosa da Via Láctea e por aí vai deram vários nomes para essa estrela muito bem lá no artigo de 2015 eles tentaram propor várias hipóteses para tentar explicar o que estava acontecendo com a estrela podia ser um exoplaneta podia muito grande e tal podia ser uma nuvem de poeira podia ser uma nuvem de cometas podia ser muita coisa chegaram até um artigo depois estou lembrando aqui falar que podia ser um planeta igual Saturno e os anéis deles passarem ali foram dezenas talvez centenas de artigos publicados na época sobre a estrela de Tebi depois de muito tempo depois de muita discussão se chegou ali mais ou menos a uma conclusão que seria uma nuvem de cometas que passa na frente da estrela isso explicaria várias coisas isso explicaria o fato de não ser periódico porque a nuvem de cometa ela pode acelerar depois diminuir pode ter mais cometa pode ter menos então explicaria tanto o fato de não ser periódico como o fato de mudar a amplitude da variação mas em todas as explicações a que chamou mais atenção de todo mundo e trouxe à tona algo que não era falado há décadas foi que eles falaram que a estrela poderia na verdade ter ao seu redor uma esfera de Dyson o que é uma esfera de Dyson? a esfera de Dyson foi proposta lá por esse físico aí o Dyson que é o jeito que civilizações alienígenas podem tirar energia da sua estrela então o que elas fazem? elas constroem uma esfera ao redor da estrela e aquela esfera que seriam painéis painéis ali para captar energia captaria a energia da estrela e você usaria essa energia e no caso da estrela de Tebbe a explicação seria a seguinte a esfera de Dyson está sendo construída ainda então por isso que varia a periodicidade por isso que varia a amplitude também dessa variação porque às vezes está passando ali já está um pedaço construído às vezes está outro então acontece tudo isso e ficou isso aí muita gente falou tanto que depois disso a estrela ficou conhecida como a estrela da megaestrutura alienígena muitos artigos em vários sites falavam disso da estrela de Tebbe mas como eu falei chegou-se ali mais ou menos a uma conclusão de que seria essa família de cometas muito bem feito isso a partir de 2016 a estrela de Tebbe começou a ser monitorada direto todas as medidas astrométricas que a gente chama então a estrela era muito monitorada eu depois cheguei a fazer vídeos porque ela passou por um tempo de calmaria que ela deu uma baixada ali nas variações depois voltou também a aumentar as variações ou seja o pessoal acompanha a estrela de Tebbe e por que eu estou falando dela hoje? muito bem os astrônomos juntaram dados obtidos pelo observatório Keck que fica no Havaí com os dados novos da missão Gaia da Agência Espacial Europeia lembra que eu publiquei aqui quando a Gaia lançou os seus dados os dados da Gaia são muito importantes para vários tipos de estudo por exemplo esse com a estrela de Tebbe a missão Gaia ela mede esses parâmetros astrométricos e foi unindo integrando esses dados que os astrônomos chegaram à conclusão do seguinte a estrela de Tebbe a KIC 8462852 não é uma estrela só mas ela seria um sistema binário olha só que coisa impressionante ela seria um sistema binário a KIC 8452A e a KIC 8462852B ela seria uma estrela companheira da estrela de Tebbe que a gente já conhece isso aí é muito legal mesmo só que isso só foi possível medir graças a integração de dados da Gaia com os dados do Keck então a gente teria a KIC 8462852A que é a estrela maior 1.36 vezes a massa do Sol 1.5 vezes o tamanho do Sol e a KIC 8462852B que seria uma anã vermelha com 0.44 vezes a massa do Sol e 0.45 vezes o tamanho do Sol pode ser que elas ficam distantes uma da outra 880 unidades astronômicas nessa distância pode ser que a estrela companheira nunca passe na frente da estrela principal aí você pode falar ué então isso aí explicaria o que já que né a estrela binária ajudaria a explicar o comportamento da estrela de Tebbe muito bem isso explicaria o seguinte quando você tem um sistema binário desse com essas massas com essa distância e tudo mais os pesquisadores conseguem calcular as forças gravitacionais que agem ali como que essas forças estão distribuídas e tudo mais e a presença de uma companheira ajudaria por exemplo a destruir um planeta a destruir cometas e criar essa nuvem de detritos que acabaria passando na frente da estrela principal causando o que a gente vê causando essa grande queda de brilho ou seja aquela a hipótese que já era tida como a melhor para poder explicar o comportamento da estrela de Tebbe que é uma nuvem de detritos que é uma nuvem de cometas que passa ao seu redor ficaria mais fortalecida com o sistema binário porque essa estrela companheira da estrela de Tebbe ajudaria a destruir esses objetos a criar essa nuvem de detritos então é muito legal tudo isso até então os astrônomos não sabiam que ela era um sistema binário óbvio como eu falo aqui sempre para vocês tudo isso precisa ainda ser verificado eles ainda eles têm praticamente certeza mas existe uma incerteza nessas definições embora até esse artigo já foi aceito para publicação no Astrophysical Journal então assim muito difícil que ela não seja uma estrela binária agora sabe o que é mais legal de tudo isso você acha que é só a estrela de Tebbe que tem esse comportamento estranho né mas não depois que apareceu a estrela de Tebbe os astrônomos continuaram estudando estrelas aí pela Via Láctea e eles descobriram 21 existem 21 estrelas que tem um comportamento muito parecido com o da estrela de Tebbe então eles vão se isso aí explicar o que acontece ali com a estrela de Tebbe eles podem tentar procurar nessas outras 21 estrelas se elas também seriam estrelas em sistemas binários e aí eles teriam uma maneira de poder explicar tudo isso que acontece com essas estrelas muito estranhas então tá aí um vídeo para a gente matar a saudade da nossa querida estrela de Tebbe espero que você tenha gostado do vídeo se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo canal ganha relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país beijo Tchau.